Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje, nessa época tão especial da vida, nós vamos falar sobre mudanças, sonhos, objetivos, metas. Por que é tão difícil mudar? Como realizar os seus sonhos? Como alcançar suas metas e seus objetivos? Tudo isso embasado cientificamente pela psicologia e pela neurociência. E no final desse episódio eu vou te ensinar um exercício altamente eficaz e simples de você fazer para você realmente realizar seus sonhos, alcançar seus objetivos e suas metas. E ainda eu vou te contar como é que eu, Gislene Esquerdo, faço para traçar os objetivos do ano junto com a minha família. E ó, psicólogo só fala dele mesmo quando tem um cunho terapêutico muito específico na vida do outro. E você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, aproveite esse conteúdo aqui nessa plataforma. Tem mais de 1.200 vídeos gratuitos para te ajudar a ter a vida que você deseja, a vida que você merece. Inclusive, se você é novo por aqui, pode clicar em se inscrever, ativa o sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Esse conteúdo é de psicologia aplicada à sua vida. Aproveite! E se você tem acesso a esse conteúdo gratuito, é porque a UAU Desenvolvimento Humano é a empresa que está patrocinando esse conteúdo para você. Então já deixa aí nos comentários, hashtag gratidão UAU. A UAU Desenvolvimento Humano é uma empresa que atua dentro do mercado corporativo, dando treinamento, palestras e atendimentos para executivos, para que essas pessoas possam desenvolver a sua melhor versão e ter sim um efeitual nos seus resultados. E também no Universo Online, trazendo conteúdo gratuito para você, como esse daqui, e também através de cursos online. Para você saber mais sobre os nossos cursos, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link para você ter acesso a todo o site, a toda a plataforma, onde lá tem tudinho explicado para você. Mudanças, sonhos, objetivos e metas, tudo embasado cientificamente pela psicologia e neurociência. Esse é o nosso tema de hoje. Sim, eu sou psicóloga e sim, eu sou especialista em neurociências. E eu tenho mais de 20 anos de bagagem com atendimentos individuais, dando treinamento, palestras, cursos, desenvolvendo pessoas num ambiente presencial, através das empresas e no ambiente online. Então aproveite todo esse conteúdo, porque não é só estudo, teoria não, tem muita prática aqui para você também. Prática e vivência minha, porque eu ainda vou te dar exemplos bem pessoais. E falando em palestras, em treinamentos e em empresas, mudança é um dos temas mais pedidos. Como é que nós podemos fazer com que as pessoas desejem mudar, não tenham medo de mudar, e que elas realmente mudem os seus comportamentos? Por que é tão difícil mudar? Ah, inclusive no episódio passado eu falei para você sobre auto-sabotagem. Eu vou deixar aqui nos comentários ou na descrição desse episódio o link do episódio passado sobre auto-sabotagem. Vou pôr um card aqui também para você poder conferir o conteúdo passado, aonde um dos motivos pelos quais muitas vezes nós não mudamos está sim ligado à auto-sabotagem. Então eu não vou falar de novo sobre esse tema, porque ele foi tema do episódio passado. Vale super a pena, se você não conferiu, confira! Um dos motivos pelos quais é muito difícil nós não mudarmos. Por que é tão difícil mudar? Porque nós contamos uma história para a gente. Uma história de que eu nasci assim, minha família assim, é genético. E todas essas histórias que nós contamos para nós mesmos nos impede de mudar, dificulta o nosso processo de mudança. E um P.S. que eu quero falar aqui para você é que muitas vezes a gente utiliza a palavra mudar, quando na verdade a gente deveria utilizar a palavra progredir. Eu falo mais para os meus alunos sobre isso, mas eu vou dizer brevemente para você o seguinte, mudar, a gente não precisa de esforço nenhum, de ontem para hoje o clima mudou. Eu não sei aí, mas aqui na hora que eu estou gravando esse vídeo está um tempinho meio nublado, e ontem estava um solão. De ontem para hoje o clima mudou. De ontem para hoje a economia mudou. De ontem para hoje eu mudei novas rugas, sem esforço nenhum. Agora, progredir não. Para progredir precisa de esforço. Para progredir, para você crescer, para você evoluir, você precisa de esforço. Nada progride sem esforço. Então fique atento se às vezes a palavra mais adequada para você não é progredir ao invés de mudar. Já deixa aqui nos comentários, progredir versus mudar. E um dos pontos também relacionados à mudança está em como podemos adquirir novos hábitos. Hábito é aquele comportamento que a gente faz automaticamente, inconscientemente, sem nem pensar. E muitas pessoas pensam que é muito difícil você abrir mão de um hábito velho e adquirir um novo hábito. E tem várias pesquisas da Neurociências que mostram que não, que às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Se você até quiser que eu grave um episódio só sobre hábito, deixa aqui nos comentários de fale sobre hábito. Ou deixa só a hashtag hábito que eu já vou entender e de repente eu coloco na programação aqui dos próximos episódios. Falar sobre aquisição de hábitos, como tirar velhos hábitos que você não quer mais pra sua vida. Enfim. Por que é tão difícil mudar? Por que nos auto-sabotamos? Porque contamos uma história que nos impede de ir além? Uma história que nos puxa pra baixo, que mina a nossa força? E por que nós precisamos entender, sim, também sobre mudanças e aquisição de novos hábitos? E atenção se não é preciso trocar a palavra mudar por progredir. E agora eu quero entrar num do tema que eu mais realmente recebi pedidos aqui nas redes sociais, que é sobre realização de sonhos, objetivos e metas. A gente tá num momento especial da vida, que nós ficamos traçando novos objetivos, novos sonhos e ao mesmo tempo um pouco deprê. Por que? Porque não realizamos o que a gente tinha traçado. Por que eu não realizei? Eu enrolei o ano inteiro. Conhece alguém que já passou por isso aí? Conhece? Como realizar sonhos? Vamos começar com sonhos. Vamos começar com sonhos. Como realizá-los? O que são sonhos? Eu não tô falando, gente, daquele sonho que você tem lá, quando você dorme, enfim, esse assunto pra um outro episódio também. Se você quiser que eu fale sobre sonhos, deixa aí a hashtag sonhos. Mas eu estou falando do sonho que a gente sonha acordado. Daquilo que eu falo, nossa, eu sonho pra minha vida. Inclusive, quais são os seus sonhos? Comenta aqui. Um dos sonhos que eu tinha era ir pra Disney. Meu Deus, como eu tinha esse sonho, assim, era uma coisa... Eu lembro de eu adolescente, as amigas que eu tinha na escola, no colégio, assim, todas já tinham ido pra Disney e falavam pra Disney e aquilo, sabe? Às vezes eu chegava em casa chorando porque eu olhava pra minha família, eu não tinha condição nenhuma financeira de me levar pra Disney. E eu pensava, meu Deus, eu tenho muito esse sonho. Eis que um dia... P.S. Lembra que psicólogo só fala dele mesmo quando é terapêutico pro outro. Então acompanha a história. Eis que um dia, muitos anos depois de eu não era mais adolescente, já era o que? Uma mãe de família, já era uma empresária, estava eu... Eu tenho uma presilha aqui pra prender meu cabelo. Tá praticamente ao vivo esse episódio, né? Prendendo cabelo aqui. Estava eu fazendo o meu primeiro curso nos Estados Unidos. Onde era o curso, família? Em Orlando! Eu não acreditei. E aí o curso era assim. Era, sei lá, deixa eu ver se eu lembro. Era quinta, sexta, sábado e domingo o curso. A gente chegou lá na terça ou na quarta? Na quarta. A gente chegou lá na quarta. E aí a gente dedicou esse dia pra entender a logística do local, fazer já o check-in do curso, ir no mercado comprar as coisas pra não perder nenhum momento do curso e se precisar comer tinha comidinhas ali, enfim. E aí a gente vinha embora na terça-feira bem cedinho. Ou seja, a segunda-feira era livre. E aí aonde que a galera que foi do Brasil queria ir? Pra Disney. Eu pensei, meu Deus, não quero ir pra Disney. Mas como assim? Você não falou que seu sonho desde adolescente era ir pra Disney? Era, mas acontece que não era ir sozinha, entendeu? Se eu fosse adolescente, solteira, nananã, era ir sozinha. Mas assim, casada. Dois filhos. Na época, a Mariana tinha seis anos, o Gabriel quase dez, por aí. Imagina! Eu falei, meu Deus, se eu ver as princesas eu vou ficar deprimida, eu vou chorar. Porque eu não queria mais ir pra Disney. Eu queria ir pra Disney com minha família. Então, os sonhos são imagens que nós criamos, só que o detalhe é que muitas vezes ele não é específico. E às vezes a gente até tem a oportunidade de realizar aquele sonho, mas a gente não realiza porque não era aquilo que a gente tinha na nossa mente. Então, os sonhos são muito importantes. Os sonhos nos levam além, os sonhos fazem com que a gente tenha motivo pra entrar em ação, pra, sabe assim, sair da nossa zona de conforto. Só que eles por si só não são específicos o suficiente pra nos fazer tirar ali a bunda da cadeira e fazer o que a gente tem que fazer. Então, por isso, saiba que os sonhos são muito importantes, mas saiba que o que eu vou ensinar daqui a pouquinho, tá? Que tá mais por baixo, assim, é bem importante a gente também estar atento. Vamos lá. Ah, antes de eu ir adiante, deixa eu contar. No ano de 2015, a gente foi pela primeira vez pra Orlando, na Disney, com o Gabriel, com a Mariana, tava eu, o Júnior lá. Vou até colocar uma foto aqui pra você ver na edição desse vídeo. Inclusive, tem um episódio que chama A Vida Como Ela É. Quando eu faço vlog pra vocês, enfim, eu vou deixar o card e o nos comentários aqui na descrição o link. Meu Deus, relembrei aqui agora, ó. Tem vários vídeos dessa série, vale super a pena. Completamente diferente do que você tá acostumado. Você que tá me acompanhando pelo podcast, vou deixar o link pra você ir lá no YouTube conferir esse episódio. Porque o lance realmente são as imagens, não é somente o áudio. Combinado? Mas só pra compartilhar com você que realmente eu realizei esse sonho, não só uma vez, mas a primeira vez foi assim, o alzaço. Mas eu quero muito saber quais são os seus sonhos. Qualquer sonho, que sonho você tem? Comenta aqui. Uma pergunta que me fizeram outro dia, hoje tem limites? Assim, eu tenho que ter um sonho, dois sonhos? Eu posso ter sonhos ilimitados? Sim, você pode ter quantos sonhos você quiser. O detalhe é que tem uma pesquisadora chamada Angela Dukeworth. Eu fiquei treinando Dukeworth, porque na inglês tem assim, assim, fiquei treinando, hein? Enfim, a Angela, ela é professora da Universidade de Psicologia da Pensilvânia. E ela tem uma pesquisa que ela fala da importância do foco, de você realmente ter aquilo bem específico. E ela diz que se nós temos muitos sonhos, você acaba não realizando, porque são muitas coisas que você quer fazer. Então, o que ela diz? Pode ter vários sonhos, mas priorize dois. Então, eu vou começar por esses dois. É esse daqui, é por aqui que eu vou começar. E depois você vai realizando todos os outros sonhos que você quiser. Falamos de sonhos, vamos falar de objetivos e metas. Qual é a diferença de objetivos e metas? Gente, isso daqui é uma discussão mais conceitual. Mas eu vou falar pra você o que, principalmente, a linha da administração trabalha quando a gente fala em objetivos e metas. Objetivos é algo mais qualitativo. Meta é algo mais quantitativo. O que eu gosto de fazer quando eu dou um treinamento, quando eu trabalho atendendo um executivo, ou até mesmo na minha vida? Eu trabalho objetivo e meta junto. E eu vou ensinar isso pra você. Inclusive, tem um episódio que eu falo sobre isso, onde eu falo sobre objetivos SMART. O objetivo tem que ser SMART. SMART é um acrônimo da língua inglesa. Vou pôr o vídeo aqui como sugerido também pra você assistir depois. Mas SMART, resumindo, é um acrônimo da língua inglesa, onde cada letrinha tem um significado. O S é de específico. O M é de mensurável. O A de alcançável. SMART, o R é de relevante. O T é de tempo. De prazo. Então, se o objetivo é qualitativo e meta é quantitativa, meta tá mais ligado ao número, ao prazo, eu uno os dois quando eu faço um objetivo SMART. Mas daqui a pouquinho eu vou te ensinar um exercício ao zaço pra você fazer na sua vida, no seu negócio, onde você quiser. Lembra que eu falei que eu ia te contar algo que eu faço com a minha família? No começo do ano, a gente se coloca em estado de excelência, eu ensino isso pros meus alunos também. Então, toda a sua fisiologia, seu pensamento, a gente faz o que eu chamo de to do, a gente prepara o nosso corpo, a gente movimenta as nossas articulações, ouvindo uma música muito alto. Imagina a cena. Eu, Júnior Gabriel e Mariana fazendo isso. Eu nunca tirei foto. Próxima vez eu vou tirar foto e vou publicar no Instagram e vou publicar também no Story aqui na comunidade do YouTube. Enfim. E a gente se reúne papel grande pra cada um, não chega a ser uma cartolina, pode ser, ou um papel aquático, papel que você tiver, tá? Várias canetinhas pra poder usar de criatividade. É interessante a gente observar a diferença do jeito de cada um funcionar, tipo a Mariana, ela quer usar todas as cores de canetinha. O Gabriel, ele usa uma, duas cores, três no máximo. Mas, enfim, tem todo um arsenal pra gente escrever quais são os nossos objetivos do ano. E aí, pessoal, é assim, ó, deixa fluir, entendeu? Coloca ali no papel o que você quer pro seu próximo ano. O que você quer pra que esse ano seja um anual, o que é que você deseja? Quais são os seus objetivos? E aí sim entra esse lance do objetivo ser mais qualitativo. Porque aqui, eu não vou trabalhar ali com os meus filhos, por exemplo, um super, ultra, mega plano de ação, de prazo, de não sei o que. O prazo é 31 de dezembro do próximo ano. O que eu quero realizar dentro daquele ano? Então, por exemplo, eu desleio na esquerda e coloco, ah, eu quero trocar de faixa no Mai Tai, eu treino no Mai Tai. Ah, eu quero ter uma nova graduação no Mai Tai. Aí eu quero continuar cuidando da minha saúde. Esse é um objetivo, eu quero continuar cuidando da minha saúde, fazendo atividade física, melhorando cada vez mais a minha alimentação. Olha, eu quero visitar a minha mãe pelo menos três vezes no ano. Eu quero receber a minha mãe na minha casa pelo menos três vezes no ano. Tudo que você quiser. Ah, eu quero ler seis livros em português e três livros em inglês, ou seis livros em inglês, ou eu... Enfim, você coloca tudo ali, todos os seus objetivos, é assim que a gente faz lá, tá? E ainda, se você quiser, você pode separar por áreas da vida. Por exemplo, ah, pessoal, profissional, financeiro, ligado à saúde, ligado ao seu casamento. Sim, tem que ter objetivo ligado à sua vida amorosa, ligado à sua vida social, tudo. Tem vários episódios no canal do YouTube, tem vários episódios no podcast. Você que tá me acompanhando pelo YouTube, ó, tem podcast. Você que tá me acompanhando no podcast, ó, tem YouTube. Tem vários... Vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais que eu trabalho. Mas tem muito conteúdo já que eu falei sobre como estabelecer objetivos. Por isso que eu falo, se você é novo, inscreva-se, ative as notificações, porque quando entra conteúdo novo, a própria plataforma vai te lembrar que tem conteúdo novo pra você continuar se desenvolvendo. Então, se eu falo, voltando aqui ao conceito do objetivo SMART, específico, mensurável, tarará. Se eu faço um objetivo SMART, conceitualmente a meta já tá junto, porque principalmente eu coloco essa quantidade, tem que ser mensurável, e eu principalmente também eu coloco o prazo. Tem que ter prazo. Porque se você não coloca prazo, fica solto pra sua mente, aí um dia você vai realizar, um dia quando, entendeu? Não sabe. Então, precisa colocar um prazo. O prazo tem que ser específico, dia, mês e ano, se possível até o horário. E se você é uma pessoa que busca, que gosta de se desenvolver, já deixa o like aqui nesse vídeo, ó. Porque esse like, ele é o quê? Uma ação específica, mensurável, de que você gostou desse conteúdo que tá agregando valor na sua vida. Gi, perfeito. Entendi sobre sonhos, entendi objetivos, entendi metas. Tá, agora, Gi, o que que eu faço? Depois que você sabe quais são os seus sonhos, sabe quais são os seus objetivos, e se você quiser desmembrar tudo bem pequenininho ali, colocando prazo pra cada um, ou seja, você tá trabalhando as duas metas junto, você vai fazer o seu plano de ação. Pra você realizar isso, o que é que você tem que fazer é de concreto, porque não adianta, hum, só mentalizar que vai funcionar. Hum, hum, você tem que entrar em ação. Tem uma técnica que eu utilizo muito dentro dos treinamentos corporativos, você talvez já deva ter ouvido falar, ela chama 5Ws, 2Hs. E eu vou te ensinar a técnica aqui, eu sugiro que assim que a gente terminar esse episódio, você pegue um papel e escreva à mão. O que é escrever à mão? Tem várias pesquisas que comprovam que quando a gente escreve à mão, a gente retém mais o aprendizado do que quando a gente digita, ou do que quando a gente pensa, tá? Não vou lembrar agora o nome da pesquisadora, já falei sobre ela em outros episódios também, agora de verdade eu não lembro, mas é comprovado cientificamente. Então quando você puder escrever à mão, escreva. Por quê? Porque você aciona muito mais áreas do cérebro do que quando você digita, ou do que quando você só ouve. Aproveita e escreva à mão aí também, que toda primeira e segunda-feira do mês, a gente tem live de Giresponde. Inclusive as dúvidas desse episódio, você pode deixar no comentário com a hashtag Giresponde, e nos próximos episódios eu respondo pra você. Próximos episódios de Giresponde. Toda primeira e segunda-feira do mês, meio de 30, ao vivo, no canal do YouTube e no Instagram, às vezes quando dá certo. Vamos pra técnica. Lembra? Cinco W's, dois H's, também é um acrônimo da língua inglesa, então vamos lá. O primeiro H é o H do what. What é o quê? Objetivo. Ou seja, o que é que você quer. Então a primeira coisa que você vai escrever é o que eu quero. Ok? Só escreve. Segundo W, why. Por quê? Por que você quer. Por que alcançar o o quê que você acabou de escrever é importante. Aqui você vai trabalhar os benefícios de alcançar, a importância, a motivação de você alcançar. Esse ponto aqui é importantíssimo. Quando a gente fala no SMART, ele tá ligado ao R, a relevância. É muito importante você descobrir, você escrever. Por que é relevante? Por que é importante você realizar isso? Qual é o significado disso pra sua vida e pra vida das pessoas ao seu redor? Muitas pessoas não têm a clareza do porquê e aí elas se sabotam. Elas deixam pra depois, elas procrastinam. Então escreva what e why. O quê e porquê. Inclusive compartilha esse episódio, porque é muito importante a sua ação de compartilhar. porque ela ajuda que outras, ela faz com que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, também se desenvolvam com esse conteúdo gratuito de psicologia aplicada à vida. Então, família UAU, compartilhe esse vídeo. É muito, muito importante mesmo. Terceiro W, who. Who em inglês quer dizer quem em português. Ou seja, quem é o responsável por fazer isso? Quem é que vai ter que pôr a mão na massa? Vamos voltar o exemplo lá de ir pra Disney? Beleza. Qual é o what? Eu quero ir pra Disney. Eu com a minha família. Por que isso é importante? Porque a gente vai realizar um sonho, a gente vai ter um momento só nosso, porque essa ação vai inspirar meus filhos a também realizarem outros sonhos, porque a gente vai se divertir. Ok. Tá bom? Quando eu vou pro who, pro quem, quem é que vai realizar isso? Olha, eu posso envolver toda a família nisso. Então, mãe, vamos no cinema e vamos comprar um pacote de pipoca, não sei o que, não sei o que. Não, a gente pode até ir ao cinema, mas a gente não vai levar essas coisas, porque nós estamos juntando nosso dinheiro, focando a nossa finança pra realizar o sonho de ir pra Disney. Então, o quem, você vai decidir quem é que vai estar envolvido na realização desse projeto. É muito fácil, por exemplo, o pai e a mãe se responsabilizar. Mas e por que não envolver toda a família nisso? Só um PS aqui pra eu te dar uma dica. Quarto W, where, onde? Onde que vai ser realizado? Onde que vai acontecer? É a noção espacial do negócio. Ah, o meu sonho é fazer uma viagem em família. Pra onde? Eu moro em Londrina, no Paraná, eu posso viajar pra Cambé, que é aqui do lado. É aí que eu quero ir? Não, é lá pra Disney, ok? Ah, Disney, tem várias. Qual Disney? Disney em Orlando, ok? Você entendeu? Você vai deixando bem específico. Quinto W, e último, when. When é quando. Lembra que eu falei que a gente ia misturar o objetivo, que é qualitativo, com meta, que é quantitativo? Aqui a gente vai pôr o prazo. When, quando. E aí, monta um cronograma pra realizar esse sonho. Cinco W's e dois H. Primeiro H, how, como. Como que eu vou fazer isso? É o processo. Agora deixa eu fazer um PS aqui, tá? Falando de psicologia na veia. Quando você tem um porquê, e o porquê é muito forte, você pode nem saber o como, mas você dá um jeito de realizar. Agora, se você puder sentar e escrever como, maravilhoso. Você pode lembrar aí alguma situação da sua vida, um momento super desafiador, que você teve que superar, que você não sabia como, mas era muito importante você superar aquilo, seu sistema deu um jeito, você foi lá e superou. Quando você tem um porquê muito forte, o como você dá um jeito. Comenta aqui essa frase. Quando você tem um porquê muito forte, o como você dá um jeito. Segundo H e último passo. How much? Quanto custa? Parte financeira pra você realizar esse sonho. Pra você realizar esse objetivo. Qual é a quantidade que você vai precisar pra realizar isso? Os recursos financeiros, os recursos materiais. Inclusive eu tô aqui pensando em fazer o quê? Um PDF com todo esse conteúdo de hoje, pra te ajudar de uma forma mais específica. Eu gostei da ideia. Gostou da ideia? Vou mandar pra lista do Telegram. Ó, presta atenção. Uma ideia. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu já vou pôr o link aqui da minha lista do Telegram. Eu não tenho mais Whats. Mudei pro Telegram, porque é mais fácil de eu administrar. Vou deixar o link aqui pra você vir fazer parte. Se der certo, eu vou fazer um PDF desse material aqui, desse nosso conteúdo de hoje. O link do grupo do Telegram tá na descrição do episódio. Só você olhar ali que você vai encontrar. Agora, além de tudo isso que eu falei pra você, tem um plano de ação super fácil que eu utilizo nas minhas palestras, nos meus cursos, nos meus atendimentos individuais, e que eu tenho certeza pode contribuir na sua vida também. Esse plano de ação, ele consiste em... seis perguntinhas. E eu mais do que te ensinar, eu quero te convidar a vivenciar agora. Então, ao invés de você só assistir, de você só ouvir esse conteúdo, eu convido você a escrever, a vivenciar. Você pode direto colocar aqui os comentários, aqui abaixo, ou fazer todos os comentários no seu material de anotação. Mas, faça. E a primeira pergunta do meu plano de ação UAU, é a seguinte, com tudo que você ouviu, com tudo que você imaginou, com tudo que você viu, sentiu nesse episódio de hoje, quais ações você pode ter a partir de hoje? Quais ações? Gi, eu vou reunir minha família para fazer esse exercício. Nossa, Gi, esse conteúdo é tão rico, que eu vou assistir de novo, dando pause e anotando os meus aprendizados. Gi, eu definitivamente preciso parar de me sabotar e sonhar mais. Quais serão suas ações? Escreva quais serão as suas ações. Se preciso for, dê um pause nesse episódio e escreva, antes de a gente ir para a pergunta 2. Quais serão as suas ações? Pergunta 2. Quais serão os seus pensamentos? Porque você que já me acompanha aqui, sabe, um pensamento gera um sentimento, o sentimento influencia nos seus comportamentos, nas suas ações, e são os seus comportamentos que vão gerar os resultados. Então, quais serão os seus pensamentos? Ah, é muito difícil, é muito complicado? Isso vai roubar a sua energia. Tenha pensamentos que te empoderem. Eu consigo, eu posso, eu faço acontecer. Eu sou uma pessoa de ação. Eu sou uma pessoa UAU. Quais serão os seus pensamentos? Escreva pelo menos 3 pensamentos, frases que vão te empoderar na sua jornada rumo a alcançar os seus objetivos. Quais serão os seus pensamentos? Terceira pergunta. Realizando o seu plano de ação, com o que você acabou de escrever, eu vou fazer essas ações, com esses pensamentos, imagina que você fez isso com consistência por 3 meses, só por 3 meses. O que é que você ganhará? Essa é a pergunta 3. O que você ganhará? Gi, eu vou ganhar felicidade, realização, autoconfiança, o que você ganhará? Escreva. Agora, minha 4ª pergunta é, e se você não fizer? E se você procrastinar? E se você deixar a vida te levar? E se você se auto-sabotar? O que você perde? Quais são as consequências? Ai, vou me sentir frustrado. Vou ficar mal. Vou ficar desanimado. Escreva. Quais são as consequências negativas de você não entrar em ação? Quinta pergunta. De 0 a 10. 0? Tô nem aí. 10. Tô plenamente comprometido. De 0 a 10, qual é o nível do seu comprometimento? Em fazer acontecer, em dar o seu melhor, em realizar esse plano de ação? De 0 a 10, coloque o número, o nível do seu comprometimento. Próxima pergunta. Depende de quem fazer tudo isso acontecer? Depende de mim? Deslena esquerda? Manda aí seu plano de ação que eu assino. Ou depende de você? Se depende de você, assine seu plano de ação. E assuma o comprometimento de fazer acontecer. E última pergunta. Por que foi importante ter acesso a todo esse conteúdo? Qual valor ele agregou na sua vida? Por que foi importante? Escreva. E mais ainda. Escreva aqui, nos comentários desse episódio, por que foi importante? Eu vou ficar muito, muito feliz mesmo, ao ler a sua resposta. Essas seis perguntas, elas compõem um plano de ação simples, que você pode fazer todos os dias. Todos os dias. E pra fechar esse episódio, eu te convido, a não só ouvir e assistir a tudo isso, mas a realmente fazer acontecer. Você sabe por quê? Porque você nasceu, pra ter uma vida, uau. Um beijo, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!